Salve, salve família, beleza mano? Seja bem-vindo aí a mais um vídeozão pesado aqui no canal Rapaziada, vídeozão de hoje aí mano, vamos chamar aí a irmã do Renato Garcia, a Dani Nóbrega aí rapaziada Pra um jantar romântico rapaziada, é isso mesmo, vamos chamar ela aí pra um jantar mano Espero que o Renato Garcia não saiba, não descubra né velho, porque senão vai dar muito ruim rapaziada Vocês sabem aí como o Renato Garcia é né velho, meio estressado, meio ciumento, tá ligado? E hoje nós vamos fazer essa proeza aí rapaziada, eu considero isso como uma proeza Porque mano, se é louco, o Renato Garcia é muito ciumento com aquela irmã dele, tá ligado mano? Muito ciumento, você tira pelo Renan Fiorini rapaziada, é que ele não deixa o Renan Fiorini nem tocar na irmã dele Se é louco família, hoje a gente vai chamar ela aí, certo? Pra um encontro aí, vamos numa lanchonete ou até numa pizzaria mesmo, tá ligado? Chama ela pra jantar aí mano, espero que dê tudo certo né rapaziada, espero que dê tudo certo, tá ligado? E é isso aí mano, eu tô aqui com a XJ6 aqui do mano meu, dá um liga aí, top Igual a do Renato Garcia mano, só que a do Renato Garcia Tá com o escape lá novo, lá esportivo, tá ligado? E tá com os retrovisorzinhos, tá ligado? Novo que botou lá, tá ligado? O Thiago Reis botou lá pra ele e tudo mais E essa aqui tá sem retro, que é do mano meu ali, tá ligado? Mas é isso aí família, o Audi R8 mano, que louco véi, ó V10zão, monstro Cê tá louco rapaziada, ó pra isso aí mano, vou até dar uma fechada nesse maluco aqui ó Ó, cê é louco meu parceiro, insano o Audizão véi Insano, vamos esperar abrir aqui rapaziada, tá ligado? Vamos esperar abrir aqui Mano, e eu acho que eu vou chamar ela pra ir pro rolê de moto, tá ligado? Não sei se eu chamo ela pra ir de moto, não sei se eu chamo pra ir de carro rapaziada O que é que cês acham mano? Eu acho que eu vou ir de moto, tá ligado? Eu acho que de moto vai ter mais emoção rapaziada Eu vou até soltar uns grauzinhos com ela véi, tome Eu vou soltar uns grauzinhos com ela ainda rapaziada Eu vou falar com o mano Pra ele deixar a moto na minha mão, tá ligado? Aí de noite A gente vai buscar ela lá, tá ligado? Na casa do Renato Garcia E nós vai lá de XJ6 mano Nós vai escamando de XJ6 aí, beleza? Vou pagar um lanchinho lá pra ela rapaziada Eu espero que não dê ruim, beleza mano? Espero que não dê ruim aí Tá ligado? Que o Renato Garcia não desconfie, né metropa? Porque se desconfiar aí vai dar ruim, mano Vai dar muito ruim aí mesmo, tá ligado? E é isso aí mano Mano, eu vou ali no aeroporto ali rapaziada Buscar ali meu filho, tá ligado? Que ele chegou agora de viagem aí mano Que ele tava com a mãe, tá ligado? Tava com a mãe de outra cidade Mas eu não vou filmar pra vocês não Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Mas é isso aí mano Vou levar ele em casa aí lá Já já volto com vocês aí, beleza? Beleza rapaziada Já levei já o filhão já em casa Já rapaziada Se vocês quiserem mano Que eu traga mais vídeo com ele aí Deixa aí nos comentários aí, beleza? Mano, vou passar aqui na loja aqui de... Como é que diz? Vou passar aqui no cabeleireiro Tá ligado? Cortar o cabelo aqui mano Tá ligado? Que eu tô com o cabelo grandão aqui rapaziada Vou passar aqui no cabeleireiro, beleza? Cortar o cabelo daquele jeitão lá né Pra impressionar a Dani né rapaziada Tem que impressionar a Dani aí Certo é esse aí mano Já já volto com vocês Pronto Tem um rapaziada Cabelo cortado Mano, agora eu vou passar ali mano No barzinho ali, beleza? Vou tomar um refrigo gigantezinho ali mano Tomar um refrigo gigantezinho ali Tá ligado? Jogar uma sinuca Tá ligado? Até dá hora de noite aí Pra gente ir lá buscar a Dani Tá ligado? Já mandei mensagem aí por ela Que no WhatsApp já ela topou Tá ligado? Aí eu até perguntei Mano, será que o Renato Garcia não vai zoar? Não, não Ele não zoa não Tá ligado? Mas enfim mano Vamos encostar aqui nesse barzinho aqui mano Tomar um refrigo gigantezinho aqui Tá ligado? Não sou muito de beber mano Não bebo bebida alcoólica Tá ligado? Então vamos tomar um refrigo gigantezinho aqui De quebrada Jogar aquela sinuca insana aqui Tá ligado? E é isso aí mano Quando der horáriozinho aí A gente vai lá buscar ela E vai lá Né? Pra lanchonete mano Mano, que babagunçado Cheio de bebo aqui ó Cê é louco Filho Não quero nem encostar perto de você Né meu parceiro Não quero nem encostar mano Por causa do Covid né Mas enfim Sim, eu quero jogar E aí? Como é que faz aqui? Que não tem ninguém pra jogar comigo Quero jogar Quero jogar Não dá pra jogar não é véi? Oxi Eu tava jogando um dia desse aqui Não dá pra jogar Que queixo menino Que queixo de vocês Aqui também dá pra jogar Tá bugadão rapaziada Bugadão aqui mano Mas aqui dá pra jogar Tá ligado? Cês vejam que nem carregou a textura ainda mano Pra vocês verem que meu GTA tá bugado também mano Tá ligado? Quero jogar aí meu parceiro Quero jogar Bora, bora, bora Quero jogar Aí Quero jogar É mil conto mesmo Mil conto meu parceiro Mil conto É isso mesmo Sou insano aqui no bagulho Deixa eu passar um giz aqui Certo? É aí mesmo Vai Tome Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cai bola Caiu uma bolinha vermelha ali Vamo meu parceiro Caiu uma bolinha vermelha ali Certo? Agora é o pai de novo Cês tá ligado aqui Tome Aí mesmo doião Tome Aí ó É meu parceiro Aqui nós é insano Não caiu nenhuma Não caiu nenhuma Mas tá insano Rapaziada Vou terminar o joguinho aqui Mano Senão o vídeo vai ficar muito longo Já já volto com vocês aí De noite aí Buscando ela Fechou? Bom rapaziada Já tá de noite já Mano Já estamos chegando Já aqui na casa do Renato Já mano Espero que ele não Não veja né Eu saindo com a Dani Mano Saindo com a irmã dele Beleza? Eita Eita Rapaziada A Dani tá conversando Com alguém ali Mano Vamo Dani Vamo Vamo cair fora Rapaziada Vamo adiantar o lado Aí mano Antes né Que cê é louco Vamo Vamo Vamos Dani Antes que dê ruim Mano Cê é louco Eita Rapaziada O Renato Vindo atrás de mim Uma carreira do Renato Mano Eita Pega rapaziada Ele foi pegar moto Cê é louco Rapaziada Mano Renato Garcia Viu rapaziada Deu ruim Mano Agora é fuga Do Renato Garcia Rapaziada É fuga Do Renato Garcia Mano Vamo pro restaurante Vamo na pizzaria O restaurante É uma pizzaria Ali mano Vamo encostar ali Tá ligado Espero que ele não Vem atrás Na moral Cê é louco Cê é louco Cê é uma carreira Rapaziada Cê é doida Mas enfim Tamo aqui já Com a Dani Nobre Beleza A Dani Deixa eu mudar Aqui a câmera Pra vocês verem Mas aí Ela tá aqui Ela tá aqui Na minha garota Rapaziada Ela tá aqui Na minha garota Eu desci aqui Pra vocês verem E aí Dani Tudo bom Tudo bom Minha filha A Dani Rapaziada A Dani Nobre Aí ó Tá meio diferente Tá Mas ela mesmo Tá escuro Tá noito Não dá pra ver direito Muta aí E só marcha E só marcha na boneca Rapaziada Mano Eu vou num Tipo um Drive True Tá ligado Que tem ali Tá ligado Que o Renato Garcia sempre vai Gravar vídeo Lá no Drive True Então eu vou lá Aí a gente vai Entrar lá dentro Pra almoçar Lá Vamos comer lá Beleza Vamos encostar lá Nesse hambúrguer Aqui ó Deixa eu ver Meus amigos Pra que lado A gente vai pegar Por aqui Por cima Ó lá Segura aí Dani Tome É Meu parceiro Nós domina Vamos deixar o xijotão Aqui Beleza Dani Deixa o xijotão Aqui mano Vamos comer logo Antes que o Renato Garcia apareça Vixe Dani Você tá feia Vô filha Você tá feia Vô minha filha Vamos Dani Vamos se sentar Aqui beleza Senta aí Que eu vou me sentar Aqui ó Vamos se sentar Aqui Vamos né Fica aqui de bom Antes que o Renato Chegue Beleza É rapaz A gente vai sentar Aqui Vai pedir nosso rango Aqui nosso lanche Beleza E aí Já volto com vocês Aí Fichou Vamos 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 Pra casa Já tá ficando De dia Já Já É 6 horas Da manhã Vamos pra casa Vamos pegar XJ6 Vamos pra casa Renato Oi meu parceiro E aí Como é que você tá Mano Calma Renato Calma mano Calma Renato Calma meu parceiro Calma rapaz Calma Calma Renato Pera aí rapaz Meu Deus Pera aí Renato Pera aí rapaz Pera aí Calma meu filho Calma Renato Calma velho Não fiz nada Com sua irmã Não rapaz Meu Deus rapaziada Vou ter que dar fuga Vou ter que dar fuga Rapaziada Eita pega Eita pega mano Renato Garcia tá louco Rapaziada Renato Garcia tá louco Família Renato Garcia tá louco Rapaziada Não tá fazendo nada demais A gente tava no Burger King Ali E o cara enlouqueceu Rapaziada Cê é louco Mano Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui mano Eu espero que não dê ruim Pra mim beleza Se você gostou aí Deixa o seu like Compartilha o vídeozão aí Beleza Tamo junto É nóis Não tá fazendo nada Obrigado.